Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo os usados da semana, acumulou né gente? Tô fazendo de semana sim, semana não, não é proposital não, vou eu que passo assim e eu falo, então faço no próximo fim de semana. E tá aqui, tem bastante perfume aqui, uns dias bem quentes, mas bem quentes, põe quente nisso. Então são perfumes mais leves, mais frescos, porém algumas noites eu dei uma leve abusadinha, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Já vou começar mostrando o perfume que eu estou usando agora, inclusive já vou passar aqui, porque eu não tinha passado ainda, pra que, vocês sabem né, que depois eu vou querer, toda vez que eu cheiro o perfume que eu falo dele, eu vou querer passar de novo. Então tá aqui, estou usando o Contemplaire, da Adele, que faz as vezes do Memo, Ilha do Mel, isso, oh gente, que perfume gostoso, que fragrância envolvente, tem vídeo dele aí no canal, fazia um tempinho que eu não usava, dá uma olhadinha, porque vocês vão amar esse perfume, que coisa gostosa. Eu fico, sabe quando você gosta do perfume, gosta bastante, faz o vídeo e deixa lá, vai testando outras coisas, aí você mexe de novo naquele armário e fala, vou usar, e parece que você redescobre o perfume, tá aqui, Contemplaire, que gostoso usar esse perfume nesse calorão, muito, muito, muito bom. Tem detalhes aí, tem a playlist Adele, dá uma olhadinha, tem cupom de desconto lá na Adele também, perfume nosso, tudo junto e maiúsculo, você tem 10% de desconto, faz em vezes, se quiser fazer avisa, tem mais desconto, maravilha, qualidade Adele, gente, que cheiro bom, que cheiro bom, assim, olha, me ganhou essa semana, que gostoso, que gostoso. Mas indo, né, vamos continuar aqui, um que eu usei, gente, eu recebi elogios, esse daqui pra variar, fui fazer exames, né, Claudinha e os exames, e eu fui com o Avon, o Far Away Endless Sun, logo pela manhã, gente, só não passei muito, mas como ele chamou a atenção no laboratório, foi muito comentado, assim, sabe quando você entra e as pessoas fazem, dá aquele cheiro gostoso no ambiente, então, depois a moça que tirou meu sangue perguntou, a moça que ficou ali na recepção perguntou, então tá aqui, aí eu falava que era Avon, as pessoas se espantavam, pois é, né, Avon Endless Sun, conheci, porque a Rosilene M me mandou, maravilhosa, lindíssimo esse perfume aqui, e como teve fixação, gente, ele tá meio bombinha, eu tava numa vibe meio frutada nesse dia aí, e eu usei, ai, mas foi tão gostoso, muito bom, tem playlist Avon aí também, quem quiser dar uma olhadinha, fique à vontade, comprem com a Rosilene M. É, nessa vibe frutadinha também, eu passei alguns dias nessa vibe, eu quis usar o meu Kenzo, esse daqui, porque eu tô fazendo aquela, eu tô experimentando perfumes, que eu vou, vai pro desapego, né, gente, e esse que eu tava experimentando, tava na dúvida se ia pro desapego ou não, que é o Aqua Kenzo, esse aqui vocês viram a chegadinha, coisa linda de frasco, coisa linda de perfume, frutado gostoso, Ai, mas eu acho que ele não vai pro desapego não, me apaixonei de novo por ele, gente, tá aqui, eu acho que não vai pro desapego, não sei, vou pensar, mas eu me apaixonei de novo por ele, tem vídeo dele aí também, perfumes importados é a playlist, ou então dá uma olhadinha pelo nome, e vejam aí, que coisa linda de perfume, me encantei de novo por ele, ei, mas é assim, né, chama desapego por causa disso mesmo, né? Aí eu falei pra vocês que eu usei perfumes bem mais frescos e tal, então teve dia assim, gente, que tava muito, 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 muito calor, aí o que eu fiz? Eu fui pro meu diamante, o diamante da água de cheiro, um dos meus preferidos, né, gente? Sem dúvida alguma, e sempre aviso, quando eu uso o diamante, eu uso o sabonete e uso a loção hidratante, bem perfumada, tá aqui, ó, então, que perfume gostoso, adoro, tem a playlist de água de cheiro aí também, dá uma olhadinha, quem não conheceu, não sabe ainda como é o diamante, se você gosta dele, sabe ler parfum, e quer um bem pro verão, tá aqui, tá aqui, uma opção maravilhosa, não tem cupom de desconto lá, viu, gente? Onde tem cupom de desconto que é maravilhoso? Ei, gente, Valentino Viegas, o nascer das flores, que coisa maravilhosa de perfume, um dos meus queridos da vida, recebo elogios do marido, recebo elogios de mim mesma, porque eu gosto, como ele é gostoso, essa parte floral dele, essa parte alegre, ai, solar, aquele dia, que, né, não precisa ser o dia, pode ser aquela noite, você tá precisando, entre aspas, renascer, você quer, sabe, aquela esperança, ai, mas foi bem providencial mesmo, esse aqui, esses dias, então tá aqui o nascer das flores de Valentino Viegas, um dos queridinhos que eu tenho da casa, maravilhoso, gente, que perfume bom, tem playlist Valentino Viegas aí, dá uma olhadinha, quanta coisa linda, e o cupom de desconto lá é Claudinha, tudo maiúsculo, 10% de desconto, também faz em vezes, é uma maravilha, né, gente? Qualidade do nosso querido Lorde, o nosso Lorde, Ah, ele é maravilhoso, vamos pra aquela parte da abusadinha, teve umas noites, teve uma noite, outra aí, que deu uma refrescada, e eu tava com vontade de usar, me deu vontade de usar um perfume um pouco mais doce, aí eu peguei lá no Unidunité, o Crisca Romance, este aqui, aí, esse é doce, né, gente? Esse é doce, esse é muito gostoso, tem cheiro bem melado mesmo, usei pouquinho, pouquinho, apesar de ter refrescado, mas não é inverno, né? Usei bem pouquinho, e eu acho que ele vai pro desapego também, viu? Acho que ele vai, olha, tá cheio, tá cheinho, usei bem pouquinho, já foi o suficiente, porque é o perfume que recende, recende assim, no bom sentido, né, gente? Ele invade e tal, muito bom, muito bom, mas tem que gostar de perfume doce, 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 muito gostoso, ai, adorei, ai, que gostoso, e esse daqui é a Crisca da Natura, né, gente? Então, quem for contar a Natura, entra na página da Maria, o link vai tá aqui no Saiba Mais, e o cupom pra janeiro é Maria Jan, tudo junto em maiúsculo, Maria Jan, você pode comprar lá, quanta coisa linda da Natura, né? Como o Natura Águas Lírio, esse daqui é outro, né? É um perfume, assim, ele é uma água, mas na minha pele até que ele tem uma certa performance, não é um, né, gente? Mas por ser água, ele tem uma certa performance, eu uso junto com o hidratante, então potencializa, mas seria muito interessante se a Natura trouxesse essa versão aqui, o de parfum, né, gente? Ai, como seria bom ter esse cheirinho aqui mais tempo, poder sair por aí, né? Espalhando esse cheiro pras pessoas, ai, que delícia! Por enquanto é só naquele banhão mesmo, né? Você passa, faz o ritual e meio com ele, e que gostoso, né? Que delícia, que perfume gostoso, que águas maravilhosas, essa Águas Lírio, eu amei! Então, entra na página da Maria, tá bom, gente? Maria Jan pra janeiro! Outro importado que eu usei, que eu estava naquela vibe mais docinha, mais um doce fresco, foi o La Petite de Rob Noir Eau de Toilette, essa aqui é a versão Eau de Toilette, que gruda na minha pele, ele também, eu tenho o hidratante pra passar, mas, você sabe, gente, dificilmente eu passo, não precisa, porque este bichinho gruda na pele, que maravilha! É um Eau de Toilette, que expande como Eau de Toilette, e que gruda como Eau de Parfum, na minha pele, pelo menos, é assim, Guerlain, né, gente, qualidade, que coisa gostosa! É um perfume estilo princesinha, muita gente pode até achar que é, mas, ele tem algo mais, ele tem um balacubaco aí, sabe? É que depende também da nossa, da, da, do nosso estado de espírito, da nossa disposição, né? Varia muito, são muitas variáveis, né? Então, pode ser de princesinha, mas peronomútil, peronomútil, né? Aí, usei também, dias de calor, usei também, que tava, ai, faz um tempo, eu não usava esse perfume, tanto é que é o frasco antigo, de Adore Joy, da Parfum. Oh, mas como ele é gostoso, mas fazia tanto tempo que eu não usava esse perfume, ele é um dos meus queridos da casa, fazia muito, mas mais de ano, gente, que eu não usava, que eu tô visitando meus armários, né? Tô fazendo aí, pra ver que limpa que eu faço. E como eu gosto, nossa, quando eu passei, o marido falou, ai, que perfume gostoso que você passou, eu falei, é o de Adore Joy, não lembrava mais do cheirinho, sabe? Então, ai, que gostoso que foi usar, gente, tá aqui, de Adore Joy, faz as vezes do J'adore, né, Joy, e ele é uma joia, uma alegria mesmo, que perfume alegre, feliz, sempre falei isso, ele é mesmo, tava precisando, tava precisando de uma, de uma vibe assim. Continuou o calorão, que calor fez, né? Ai, eu continuei na Parfum, esse já no frasco novo, o Mandarine, esse daqui tá sendo um que tá se repetindo, né, gente? Nesse calorão tá se repetindo, que perfume bom! Fresco, esse cheiro cítrico, que alegra, que dá um up, né, gente? Ah, maravilhoso! Usei sim, aí, olha, e não é assim, como eu não saí nesse dia, eu não saí, não usei tantas borrifadas, mas ele fica, é gostoso, apesar de ser um cítrico, né, ele fica assim, que coisa gostosa, que perfume maravilhoso, Mandarine! É recente aqui no canal, né, e tem vídeo dele aí, aliás, tem a playlist da Parfum, tem cupom de desconto lá também, perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, tem os seus descontos, aproveitem, porque Parfum é muita qualidade, né, gente? Nossa, nossa, mas eu tava com uma saudade de usar o Dia D'Or Joy, tava aquela saudade, você nem lembra, eu não sabia que eu tava com a saudade, quando eu usei, falei, ai, que gostoso! Tá aqui, maravilhoso, maravilhoso! Calorão ainda, aí eu fui usar, né, assim, gente, teve dias, assim, que tava calor, mas tava de dia calor e a noite mais fresco, não frio, o dia que eu usei o Crisca ali, foi um dia mais, uma noite mais fresca, mas teve aquele mais ou menos, e deu pra usar o meu Purpussion, a Johanna Camiana tá aqui, Purpussion, que faz, às vezes, do nosso magnífico, maravilhoso, ai, gente, do nosso querido Dior, né, e aqui, poucas borrifadas eu usei esse dia, eu não saí também, então, olha, pouco usado, né, mas porque não precisa passar muito, uma saída de flor de laranjeira, depois uma floralidade branca maravilhosa, ai, gente, que gostoso, como eu tô feliz de ter esse perfume aqui em casa, como ele é gostoso, o Johanna fazendo coisas lindas pra gente, esse merecia ter um contratipo digno, e esse veio muito, muito bom. De Johanna, aí, esse daqui também eu usei, gente, num outro dia, esse daqui foi numa consulta médica, né, que é o Nomadi, que faz, às vezes, do Nomadi, ah, perfumão gostoso, elegante, sabe quando você entra num consultório médico bem elegante, gente, e o seu perfume está à altura da elegância do ambiente, Nomadi, Nomadi Johanna, esse aqui no frasco antigo, né, o frasco novo, pra quem não viu, tá aqui, ó, tá vendo? Só que esse era o de 25, esse aqui é o de 50. Poucas borrifadas, perfumão elegante, perfumão, classudo, muito, muito, dois perfumes muito elegantes que eu usei essa semana, desses dias aí, da Johanna, né, gente, muito elegantes, com performances maravilhosas, o Nomadi tem maior performance ainda que o Purpotion, e que delícia, que equilíbrio entre flor, entre notas mais adocicadas, não é um perfume doce, mas não é aquela coisa seca, tem dia que a gente quer assim, né, gente, é tão bom, a gente tem essas opções, então tá aqui, Nomadi, que faz às vezes do Nomadi, ou perfumão gostoso, tem cupom de desconto na Johanna Kameala, perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, 12% de desconto, faz em vezes, faz à vista também, dá uma olhadinha na playlist Johanna Kameala, que tem aqui no canal, que tem coisas lindas, muito lindas, que casa que a gente ama, né? Maravilha. Um outro perfume, que eu estava pra matar a saudade dele, sabe aquele dia que você quer se sentir um pouco mais classuda? Eu tive, né, gente, um momento aqui, fresco e classudo, né, dessas semanas, usei o Elizabeth Chardin, Quinta Avenida, ai, nossa, gente, ele tá uma bombinha, é o Eau de Toilete, que tem performance de Eau de Parfum, tem um vídeo meu falando dos perfumes Eau de Toilete, com performance de Eau de Parfum, ele é um deles. Que elegância, que floral, nossa, é aquele, aquele perfume que você passa, e imagina uma roupa muito bem feita, muito bem cortada, aquela roupa, sabe, digna de passarela, você põe esse perfume e se sente, nossa, como a gente se sente, maravilhosa nesse perfume aqui, que coisa linda, da Quinta Avenida, tem ele, tem flunkers, na playlist, que tem aqui no canal, perfumes importados, tem a, a resenha dele, e tem a resenha dos flunkers dele também, então tá aqui, gente, recomendo muito, olha a cor dele, ó, tá mais amarelinho, vocês viram? Ele era mais clarinho, tá uma bombinha, bombinha, classuda, maravilhoso, que coisa linda, gente, nossa, como eu gosto desse perfume, fazia um tempinho que eu não usava também, tirei assim alguns, né, pra matar a saudade, ah, enfim, né, isso que vocês já viram, Atelier Cegal e Barute, foram uns dias que eu usei bastante Atelier Cegal e Barute, teve um dia, que eu quis usar, esse dia foi um pouquinho mais fresco, né, foi o Dama de Lanouie, tá aqui, olha gente, eu tenho esse perfume aqui, e ele é de pouquíssimas borrifadas, é um cheiro que na saída, quando você sente logo de cara, você sente o cheiro da Dama da Noite, aí você pensa, opa, é bombona, ele é uma bombona, mas depois ele vai dando uma acalmada, outras notas aparecem, e fica com um cheirinho, assim, de sabonete elegante, sabonete branco, muito gostoso, e a performance dele, olha, se você tomar, não tomar cuidado, você enjoa, porque é de banho a banho, na minha pele, maravilhoso, a cor dele tá linda, a qualidade, da Telisa e Guarbaruti, né gente, incontestável, não tem como, a gente não falar, é coisa de qualidade, tá aqui, melhores óleos essenciais do mundo, estão aqui nesses frasquinhos, vou mostrar os outros pra vocês, usei também, ah, esse aqui, eu sempre me confundo, na hora de falar, é o, verbena das montanhas, é, é, verbena das montanhas, esse, pro calorão, marca, presença, pro calorão, você consegue usar, e é um perfume mais fresco, mais gostoso, olha o tanto que eu já usei dele, eu lembro que eu usei ele, primeira vez que eu usei foi em Ourinhos, tava um calor danado, né, e eu testei lá, passou no calorão de lá, e vem pra cá, e aqui, olha gente, a gente consegue usar no calor, muito gostoso, verbena das montanhas, da montanhas, não, não é de lá, verbena das montanhas, verbena das montanhas, né, tá aqui, é verbena das montanhas, quem gosta dessa nota, fresca, mas que é performance, atalcadinho, leve, ai gente, é uma loucura, que perfume gostoso, eu recomendo demais, pra quem gosta do estilo, aí, né, tava afim de íris, né gente, meu íris graça, tá aqui, íris graça, meninos e meninas, usem à vontade, que perfume gostoso, que íris, íris verdinha, fresquinha, mas é uma íris diferente, é, quem gosta do Prada Infusion de Iris, por exemplo, pode gostar dele, mas eles são diferentes, eles são íris, mas íris diferentes, isso daqui é muito original, viu gente, muito original, muito próprio, que gostoso, olha a cor dele, que linda, né, amo este perfume, e aí, teve um dia, que eu estava assim, ah, uma coisa mais sensual, eu tava afim, gente, tava, muito sensual, muito provocante, mas, ao mesmo tempo, elegante, você consegue usar, em momentos, que você não quer ser sensual, propositamente, não, tá aqui, beso de ilangue, você quer conhecer ilangue, ilangue, tá aqui, gente, tem um puro cheiro de ilangue, ilangue aqui, essa flor frutadinha, amarela, envolvente demais, nossa, flor dizia, tem cozido, tá aqui, olha, beso de ilangue, coisas lindas, que saem da nossa querida, se tiver aquela cabecinha louca dela, tem cupom de desconto lá também, Claudinha 20, 20% de desconto, maravilhoso, é, cada frasco, vem com cuidado, a entrega é muito rápida, é tudo muito lindo, muito, você sente o carinho, em cada detalhe, maravilhoso, gente, que coisa linda, a TV C. Gabarude, tem playlist de, 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 vídeos aí também, do ateliê, e tem o cupom de desconto, como eu falei, Claudinha 20, tudo junto, aí, gente, estava usando, nessa aqui, eu usei semana passada, essa semana eu usei de novo, esse Rouge, do Clauque, perfumão, nossa gente, perfumão, faz as vezes do Bulgari, ai, agora eu vou esquecer, mas tem um vídeo dele, que eu falo com mais detalhe, ele faz as vezes do Bulgari, e esse tem um atalcadinho, tão gostoso, tão leve, tão envolvente, que perfume bom, o Bulgari descontinuado, o Clauque trouxe para a gente, aqui, o Rouge, eu usei na outra, na semana passada, no, no, usados da semana mais recente, usei esse de novo, usei de novo, gente, difícil acontecer isso, mas usei de novo, porque, perfume muito, olha que cheiro, que coisa gostosa, Clauque, parabéns, meu querido, que perfumão, mais um lindo, na sua coleção, nas suas, nas suas criações, outro menino, nosso mago, da perfumaria, né, que faz coisas, tão lindas, esse aqui, é maravilhoso, é maravilhoso, tem playlist, do Clauque, aí também, dá uma olhadinha, conheçam, Clauque, é caminho sem volta, eu aviso, porque o nosso mago, ele enfeitiça, e tem cupom de desconto, lá também, perfume nosso, tudo junto, em maiúsculo, 10% de desconto, faz em vezes, tem aquele gift card, também, se você quer dar de presente, não sabe o estilo da pessoa, então, aí, olha, uma solução, para você, tem frasco maior, tem frasco menor, aí vai do seu, do seu agrado, dá uma olhadinha, na playlist, qualquer dúvida, qualquer um desses aqui, vocês comentem, no vídeo, que vocês viram, que os vídeos antigos, chegam mais rápido, que os novos, não entendo, né gente, mas enfim, é assim, eu só sei que é assim, tá bom, outro perfume, que eu usei também, esse daqui, eu estava, não precisa falar nada, né gente, lavanda, lavanda, essa lavanda gostosa, com uma mistura, de chá verde, que Julinho, mandou para mim, usei, com tanto carinho, da Elizabeth Arden, Green Tea Lavander, esse daqui, é um tanto, que eu já usei, gente, que lavanda gostosa, sabe quando você, precisa da lavanda, para dar aquela, mas não quer, porque lá, existem lavandas, e muitas lavandas, tem um vídeo, mostrando todas as lavandas, que eu tenho, ainda preciso atualizar, mas tem lavanda, que ela é mais ardidinha, tem lavanda, que é mais atalcadinha, tem lavanda, que é mais limpinha, essa daqui, com esse chá verde, mas ficou tão gostoso, ficou puzado, muito boa, muito boa, da nossa Elizabeth Arden, que nosso Julinho, querido, ursinho maravilhoso, mandou para mim, eu conheci, que gostoso, não tem aquela performance, mas não é para isso, é para aquele momento, de boa mesmo, ou quando você vai receber, alguém, não quer, é que o seu cheiro, você vai receber alguém, para um café, para um chá, bater um papo, não quer que o seu cheiro, se envolva na comida, esse daqui, está bom para isso, quer transmitir uma certa paz, uma certa paz, mas com vivacidade, esse é muito gostoso, ai, adoro, 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 outro que eu usei, esse daqui, perfeito, perfeito, para o calorão, da Igor Ribeirano, eu sempre falo dele, porque ele é um, olha, uma perfeição de perfume, ele é, aqui eu sempre, é o Voyert, Voyage, está aqui, que faz as vezes, do Daisy, de Marc Jacobs, mas é o Daisy, ou So Fresh, e é um Daisy, que fica na pele, nesse calorão, pode usar, sobre o solácio, a gente pode usar, porque é um perfume, que a gente não enjolou, olha o tanto, que eu já usei, gente, que perfume gostoso, vai, é muito, muito bom, Violet Voyage, ele tem a elegância, do Daisy, mas ele tem a leveza, do fresco, do So Fresh, aqui, que ficou, perfeito, eu amo, esse perfume, usei quase metade, já, mas esse também, gente, eu faço assim, e vai, e vai, porque ele é, muito envolvente, é muito gostoso, viu, conheça o Igor Ribeirana, quem não conheceu ainda, também tem cupom, de desconto, perfume nosso, tudo junto, em maiúsculo, 10% de desconto, tem playlist, Igor Ribeirana, e cada coisa linda, dessa empresa, se você não conhece, conheça, vem para Igor, você também, como o marido fala, porque, tem coisas lindas, perfumes masculinos, perfumes femininos, são perfumes assim, feitos com muito carinho, tá aqui, gente, como eu gosto desse perfume, para o calorão, você quer elegância, quer frescor, quer uma floralidade, sem ser doce, num calorão danado, desumano, esse aqui, você consegue usar, gente, tem até um leve atalcadinho, assim, sabe, envolvente, parece que você, estava transpirando, e jogou um talquinho gostoso, e ficou tudo sequinho, de novo, ah, essa sensação, muito gostoso, tá aqui, viu, Igor Ribeirana, vejam aí a playlist, conheço a empresa, é maravilhosa, vende até óculos solar, gente, ai, eu sou a louca do solar, eu nem estou olhando, é, continuando, é, perfumes, né, para, nessa vibe, para esse calorão, é, nossa, esse aqui, se tornou um dos meus queridos, também, muito bom, é o Elegance, da Aisha, perfumes, que faz, às vezes, do Valaya, de parfum, de Marlin, e, perfume gostoso, Aisha, que faz a gente, ficar com uma aura, os perfumes da Aisha, ficam com uma aura fresca, em volta da gente, envolvente, parece que a gente está dentro, de uma nuvem, que coisa gostosa, que qualidade, gente, que perfume, aquele que eu, chamo de perfume, com cheiro de nuvem, com cheiro etéreo, com cheiro de, sabe, não está aqui, nesse calor sufocante, humano, não, está uma coisa mais leve, mais fresca, de outras esferas, está aqui, Elegance, de Aisha, coisa linda, é parceiro novo no canal, portanto, está comemorando, essa parceria, é, o cupom é de 15%, tem playlist Aisha, aí também, e o cupom é perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, 15% de desconto, gente, gosto desse frasco, gosto da apresentação deles, eu acho assim, perfeito, que delícia, sabe, aquela pessoa que está com aquela roupa branca, impecavelmente limpa, no meio de tanta gente, que às vezes está ali, ai, esse estilo aqui, que gostoso, que perfume bom, gente, Aisha conheçam também, porque vale muito conhecer, e aí, né, usei, mais um, agora, esse aqui é um clássico, esse é clássico, pouco falado, tem vídeo dele no canal, foi presente de inscrita, da vizinha nossa, de cada dia, né, que de vez em quando, faz umas doideiras lá, e me manda, esses perfumes maravilhosos, então, tá aqui, gente, olha, essa coisa linda, olha, que coisa maravilhosa, começa pelo frasco, diferente, olha o ombro de fora, eu vejo assim, gente, como se fosse aqui uma, aqui a cabeça, né, eu faço assim, aqui como se fosse uma gargantilha, uma choker, e aqui o ombro, né, aqui muita pele de fora, e o, assim, uma coisa meio de ombro a ombro, tá vendo, um vestido ombro a ombro, é um perfume feminino? É um perfume feminino, que meninos vão gostar também, quem gosta do Tresor, vai gostar desse perfume, eu fiz a comparação dele aí, o primeiro Tresor, gente, que deu origem a série, tá, não é esse Tresor lá no I, não, que ele é, ele já é o Flunker, é, dá uma olhadinha no, no vídeo que eu fiz dele, que vocês vão ver, que coisa linda, esse tom verde aqui, mostra, que quebrou, aquela parte muito barata, muito floral, trouxe um toque de frescor, muito gostoso, que perfumão, a filha usou também, e a filha, amou, e como ele é gostoso, né, nossa, muito bom, gente, que perfumão, tá aqui, muito obrigada Lilian, por ter me enviado, tinha muita vontade de conhecer o Volopter, e agora eu conheci, me apaixonei, nossa, que grito, que isso, coisas de vizinhos, gente, gente, tá na beira da praia, sabe como é que é, né, bom, eu acho que foram esses, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum, eu acredito que não, então, foram esses que eu usei esses dias, espero que vocês tenham gostado, que algum tenha servido de inspiração, você se esqueceu dele também, como eu tinha esquecido, entre aspas, né, gente, dos perfumes, então, tá lá, dá uma remexidinha aí no seu armário, quanta coisa ainda tá escondidinha lá, que você tá deixando passar, a gente, a gente quer ficar com as novidades, mas tem as coisas antigas também, né, e que a gente tem que dar muito valor, e eu fiquei muito feliz de voltar aí pro meu armário, inscrevam os de vocês também, se inscrevam publicamente, deixa seu like aí pra esse vídeo, e compartilha pras pessoas, pra ele chegar a mais gente aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito, eu amei fazer, um abração pra todo mundo, e até o próximo vídeo do canal, perfume nosso de cada dia! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau! Obrigado.